Nesta terça-feira, o Senado aprovou o decreto presidencial que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. A medida foi tomada pelo presidente Lula no último domingo após os ataques golpistas em Brasília. Antes de passar pelo Senado, o decreto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados já na segunda-feira. Reportagem de Júlia Pereira. Em sessão extraordinária e semipresencial, o Senado aprovou nesta terça-feira o decreto presidencial que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A votação foi simbólica, sem a contagem dos votos de cada parlamentar, mas oito senadores se posicionaram de forma contrária à medida, incluindo o filho do ex-presidente da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O relator da proposta foi o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá. A presente matéria é uma medida excepcional, dura, mas necessária face aos atos gravíssimos de vandalismo ocorridos no domingo aqui no Distrito Federal, que infelizmente todos presenciaram, permeada pela completa desordem, sim, desordem pública e insegurança para toda a população. busca-se recuperar a ordem pública do Distrito Federal, tendo em vista que as forças de segurança pública do Distrito Federal foram ineficazes no trabalho de impedir, coibir e reprimir os ataques conduzidos e orquestrados, diga-se de passagem com antecedência e previsibilidade. O decreto foi uma resposta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos ataques ocorridos em Brasília no último domingo, em que golpistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. O decreto foi assinado por Lula no próprio domingo, mas precisava ser ratificado pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o texto na noite da segunda-feira, também em votação simbólica. Com o decreto, a segurança pública do Distrito Federal fica sob responsabilidade do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, até o dia 31 de janeiro. Antes da avaliação da matéria pelos parlamentares, o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, fez um pronunciamento repudiando os ataques. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá imposto à vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Durante a sessão, os parlamentares discursaram a favor da criação de comissões para apurar os ataques em Brasília. Uma das propostas de autoria da senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso do Sul, visa criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os responsáveis. Segundo Tronic, o pedido de abertura da CPI já conta com a assinatura de 46 senadores. A previsão é que a comissão seja instalada em fevereiro, após o início do novo período legislativo. O pedido foi feito com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 74, inciso 3 e 145 do Regimento Interno do Senado Federal para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 130 dias, com limite de despesas de R$ 90 mil, apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023 por grupo de pessoas que invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. No mesmo sentido, o senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas, propôs a instalação de uma comissão externa para acompanhamento das iniciativas jurídicas da Advocacia do Senado e da Polícia Legislativa sobre os ataques de vandalismo praticados no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. O senador Alessandro é delegado de carreira, o senador Contarato é delegado de carreira, que pode acompanhar esses inquéritos e nos manter informados sobre aquelas pessoas que, em ato terrorista, depredou os três poderes. Sugeri, estou sugerindo a senadora Elisiane também, eu acho que uma comissão de cinco senadores, e aí são sugestões, se for recatada pelo plenário, é lógico, porque o dia 8 é uma data para não ser esquecida, senhor presidente. Não é aquelas datas que as pessoas não vão esquecer. Dia 8 de janeiro de 2023 é uma data para ser lembrada daqui a 100 anos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.